Excelentíssima senhora senadora Ana Mélia, Excelentíssimo senhor procurador-geral do trabalho, senhor Luiz Antônio Camargo de Mello, Excelentíssimo senhor presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Carlos Eduardo de Azevedo Lima, Excelentíssimo senhor corregidor nacional do Ministério Público, senhor Jefferson Luiz Pereira Coelho, demais procuradores aqui presentes, procuradoras, senhores, senhoras, senhores que estão nos ouvindo pela TV Senado, ouvindo pela Rádio Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais, é com grande satisfação que presido esta sessão especial, cujo requerimento é de minha autoria, juntamente com vários outros senadores, em homenagem aos 34 anos da criação da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Uma entidade sem fins educativos que congrega os membros do Ministério Público do Trabalho de todo o país e que foi criada tendo como escopo a defesa e a representação dos interesses e prerrogativas dos membros do Ministério Público do Trabalho, tendo ainda, entre suas finalidades, a de colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da justiça e na defesa dos interesses sociais. É dessa maneira que a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho tem interagido com os mais diversos setores da sociedade, na busca incansável de condições mais dignas e igualitárias para os trabalhadores brasileiros, na luta incessante da garantia dos direitos trabalhistas e da efetivação do Estado Democrático de Direito. A ANPT acompanha de perto as atuações do Legislativo e do Governo, do Executivo, que possam influenciar na área trabalhista. A prova disso está nas ações que vêm sendo desenvolvidas ao longo de todos esses anos. Mas aqui, na tribuna desta Casa, gostaria de citar as mais recentes delas. Refiro-me à audiência que o presidente da Associação, o doutor Carlos Eduardo Azevedo Lima, teve com o líder do governo aqui no Senado Federal e comigo, juntamente com diversos outros procuradores do trabalho que atuam na área do trabalho portuário e aquaviário, no início deste mês de fevereiro, na primeira semana de abertura dos trabalhos do Congresso Nacional. A audiência é esta, senhores procuradores, senadora Ana Mélia, que objetivou a apresentação de sugestões de alterações à medida provisória 595-2012, que estabelece um novo marco regulatório para o setor portuário. Além do que, sua atuação política é constante, ampla e indiscutivelmente reconhecida. Contudo, como falar dessa importante entidade e classe sem lembrarmos da sua criação? O fato é que, em meio a um período conturbado na história recente, em fevereiro de 1979, 126 procuradores do trabalho se reuniram sob a presidência do membro mais antigo da categoria, o doutor Murilo Estevam Alevato, para defender os interesses do Ministério Público do Trabalho e zelar pelos direitos e prerrogativa de seus membros. Assim, desde o início de suas atividades, a NPT vem ampliando o seu campo de atuação, estimulando um amplo debate sobre as desigualdades sociais, a discriminação e a exploração do trabalhador. E com a promulgação da nossa Constituição cidadã, em 1988, foi garantida a independência do Ministério Público e a sua missão de defender os direitos individuais e coletivos, fundamentais ao processo de democratização deste País. A partir de então, foram retomadas discussões sobre a Lei Orgânica do Ministério Público, que, em 1992, teve a sua aprovação por unanimidade aqui no Congresso Nacional. E, como é sabido de todos, o papel da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho foi de fundamental importância na conquista desta vitória. A importância do papel da NPT ao longo desses 34 anos de existência é incontestável. As prerrogativas da Associação continuam a ser defendidas, diretoria após diretoria, no sentido de avançar, sempre mais na luta dos interesses dos seus associados e na defesa de uma sociedade econômica, onde o trabalho escravo e infantil sejam erradicados, a saúde e a segurança do trabalhador sejam preservadas, a discriminação, em todas as suas formas, sejam combatidas e os contratos de trabalho sempre formalizados. Senhores membros da mesa, senhores procuradores, quero aqui homenagear todos os brilhantes membros que já fizeram ou que fazem parte da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, por intermédio do Sr. Presidente, o Dr. Carlos Eduardo de Azevedo Lima e de toda a sua diretoria e delegados regionais. E para concluir, gostaria de pedir licença a todos os senhores e senhoras para prestar uma homenagem a uma pessoa que me ensinou a valorizar, entender, compreender e, quando frequento o congresso de vocês, carinhosamente a gente sempre nos refere a todos vocês, a gente passa a ser um membro agregado da MPT. Quero aqui, senadora Ana Amélia, fazer uma justa homenagem a uma pessoa que, como eu disse, procurou me ensinar todos os valores da MPT, que é Vilma Leite, Machado Amorim, a minha esposa, que com certeza é um membro e um colega de todos vocês e que me ensinou a ter esse carinho e ter essa diferença positiva, lógico, sobre a MPT. Reconhecendo ali, a gente diz sempre que passa a ser, ouvindo todos vocês aqui, ouçam os representantes, um defensor também dos direitos trabalhistas, de uma conquista mais justa, compreendendo que, através da política, através de um mandato, a gente pode ser, sim, também um instrumento de justiça e de transformação social. Quem acredita em Deus, como eu acredito, sei que quase todos vocês ou todos vocês acreditam, esse país é um país privilegiado. Deus foi extremamente generoso com todos nós. Com certeza estamos pisando os solos mais ricos, mais férteis de todo o planeta. Se ainda convivemos com muitas mazelas, com muitos sofrimentos, com muitas injustiças, é porque ainda há muito que se fazer. Com certeza, todos esses sonhos de um país melhor poderá ser materializado, poderá virar realidade com a luta e com o esforço de cada um de nós, cada um na sua missão. Então, ao empenhado todos esses anos de luta pelo desenvolvimento das relações trabalhistas, mais uma vez, parabenizo a todos os procuradores do trabalho, a todos aqueles que fazem, que entregam, que fizeram essa importantíssima instituição para o nosso país. Parabéns a todos e muito obrigado. Obrigado. Obrigado.